15, um jogão, você acompanhando a segunda semifinal aqui do Maracanãzinho. Gribich, Milikovic, tudo igual. Eu sei que o que era mais difícil, acertar um saque com a mesma precisão, ou Kovacevic acertar a recepção dessa maneira, com essa qualidade, depois de errar no saque anterior. Mais um ponto pra conta do Milikovic, Gribich sacando. Granquim, Poltavski. Aparecem os opostos. Pra Rússia agora, cada ponto é importante, não dá pra arriscar muito, vai ter muita bola pro Poltavski. Rússia 17 e Sérvia 16. Você viu ali na rede o Ostapenko, Gribich, saída de rede, funciona o bloqueio. Vai voltar o Nikit. Marco, você pediu a saída do Nikit. Voltaria com ele no lugar do Kovacevic? Voltaria, porque não entrou bem, não. O Nikit teve um momento ruim, fez um primeiro e segundo set muito bons. Passava por um momento ruim, valeu a pena ter retirado. Mas já que o Kovacevic não entrou bem, faz bem o Igor Kovacevic de retornar com o jogador titular. Dois pontos na frente da seleção da Rússia, Gribich. Que beleza de ataque, Ivan Melikovic veio pra diagonal pela entrada de rede. Bola muito bem levantada, deixou no simples. Tava colada, tava difícil. Tava no lado oposto da rede, né Luiz? No cantinho, na antena. Nikit. Saque da Sérvia. Granquim. Saída de rede, funciona o bloqueio, a bola sai. É ponto da Rússia. A Rússia não se entrega, quer uma vaga na final. Esta é a segunda semifinal, os Estados Unidos fizeram 3 a 0 no Brasil. Amanhã, às nove e meia da manhã, o Brasil define o bronze. Gribich e Janic. O levantamento do Granquim de manchete, essa bola vem de toque. Veio na infiltração, pegou o Gribich na infiltração. Bielica chamou o Melikovic, que deu uma aliviada com o triplo, mas botou na mão do levantador. O contra-ataque não caiu, Nikit pegou de forma sensacional. Melikovic ajeitou o tempo de bola, se posicionou. Bielica levantou e tome bola para ele, para Melikovic, perdeu a paciência. Perdeu a paciência o Melikovic, Marco. É verdade, agora fiquei com a impressão que o Berejo sentiu o pé ali. Mas entorce leve, acho que não é nada demais, não. O jogador vai se recuperando. Mas verdadeiramente perdeu a paciência o Melikovic, mandou um canhão direto para fora. Na tentativa de explorar o bloqueio adversário. Cansou de aliviar, de bater a meia força, soltou o braço. Foi para o tudo ou nada. Lembrando que a Sérvia fez 3 a 0 nos Estados Unidos, parciais de 25 a 23, 25 a 19, 25 a 17. 3 a 0 na Polônia, 25 a 16, 25 a 18, 25 a 21. Alexandre Oliveira. Luiz Boutavski fez 10 dos 35 pontos de ataque da Rússia na partida. O que equivale a 28,57% de aproveitamento. O detalhe é que ele atacou todas as bolas pela saída de rede, pelo fundo e pela rede, dentro da linha dos 3. E nenhuma bola foi atacada para o corredor. Ele colocou 8 bolas no chão direto, buscando a posição 6, meio da quadra e também a diagonal na posição 1. E Luiz, a equipe Sérvia que chegou nessa competição, chegando nessa semifinal sem perder nenhum set, até o momento não perder nenhum set. Hoje ocupa o 8º lugar no ranking mundial. Bruno Cortes. Mesmo com o erro do Milikovic, 18 pontos, disparado, o maior controlador por enquanto. Grimich. Iannich, a bola estava baixa para ele, bloqueio. Poltavski comemora, ponto importantíssimo, a Rússia abre. Vai dando pinta de 4º 7 aqui no Maracanãzinho. Mudança agora na Sérvia, entrou o Gerich no lugar do Belica. Rússia a 21, Sérvia a 17. Grimich. Que lindo ataque agora, soltou o braço o Iannich. Tirou bonito do bloqueio do Poltavski. Agora você viu como ser libero, requer coragem. O Verboa entra em todas. É fundamental. Sem ela, é melhor mudar de profissão. Quem joga vôlei não pode ter medo de tomar bolada. Belica volta para sacar. E é um fundamento que ele faz muito bem. Vamos aguardar. Esperanças depositadas no jovem central da equipe Sérvia. E no momento a Sérvia precisa de ex. Belica. Que pancada. Bola mal levantada para o Poltavski. Tive a impressão que a bola sairia até. A Rússia ataca de novo e fica no bloqueio. Podras Canin. Agora a equipe Sérvia quase perde a oportunidade de manter Belica no saque. Uma bola de cheque mal aproveitada pelo Iannich no bloqueio. Vladimir Alecron sabe que tem um ótimo sacador do outro lado. E vai tentar desconcentrá-lo através desse pedido de tempo. Wagner Mancini, técnico do Vitória e Dante da Seleção Brasileira de vôlei. São os convidados de Luiz Roberto no Bem Amigos. Segundas, nove da noite, ao vivo no Sport TV. Alexandre Oliveira. Vamos a números, vamos aos detalhes na quadra. Alexandre. O Poltavski continua sendo o maior pontuador pelo lado russo, com 12 pontos. Agora o Volkov aparece também bem na pontuação, com 7 pontos. Bruno Cortes. Quinto ponto de bloqueio no jogo do Prades Canin, que tinha exatos 5 pontos de bloqueio nos dois jogos que a Sérvia tinha feito até agora. Você acompanhando as emoções das semifinais da Liga Mundial de Vôlei. Granquim ficou na dúvida se chegaria na bola. Olha a Sérvia, com mais um contra-ataque. Gribbitt, primeiro tempo, o Podrás Canin. Sérvia encosta, Sérvia no jogo. 21 a 20. Que contra-ataque bonito. Em que categoria do Gribbitt, o Podrás Canin voando pelo meio de rede. O jogador passa o peito da rede. Repara só no contra-ataque como vai alto esse central. De novo, o Bielica sacando. Ele saca bem mais uma vez. Verbov. Bola para Pontavos, que veio para a pequena diagonal. É ponto. Bola fora. Bola fora. Vladimir Alec pede um toque da defesa Sérvia. Toque esse que não aconteceu, Luiz. A reclamação não procede. Aliás, o chinês Wang e o argentino Rolando Xolakian seguem fazendo uma bela arbitragem. E segue causando estragos o saque do Bielica. Que eficiência. Ele saca mais uma vez. Deu uma aliviada agora. Granquim. Oltavski. Bielica foi inteligente. Ele encostou no placar. Ele cumpriu a missão dele. Exatamente, Luiz. O mérito foi da equipe russa que soube enfrentar a pressão do placar. Rússia 22, Sérvia 21. Outro ótimo sacador, Ostapenko. Ostapenko sacando para a Rússia. Pancada. Em cima do Nikit. Grimich. Usou a experiência e Milikovic foi bloqueado. Ponto da Rússia. Muita comemoração de Volkov. E do Vladimir Alecran, que entrou quase no campo ali para cumprimentar seu jovem central. Seu gigante de 2 e 10. E vai mexer de novo. Igor Kolakovic segurou ali o Bojovic para a próxima virada. Rússia 23, Sérvia 21. 23, 22. Vamos para um fim de sete emocionante no Sport TV. Entrando, Vejan Bojovic. Jogador de 1,98. Até o início desse jogo ele tinha um ponto. Mas um ponto muito importante nessa liga. É, você ganha em técnica de bloqueio, né? São dois jogadores da mesma altura. Nesse sentido a troca não tem nenhum ganho. Acho que é mais pela técnica do bloqueio do Bojovic. E o saque é do Ivan Milikovic. Saque da Sérvia, Milikovic. Bom saque. Granquim faz o levantamento. Optou pela bola de segurança para a entrada de rede. O Milikovic pediu. Ele ataca pela saída atrás da linha dos três. Bela cobertura do Nikit. Gribic. A bola foi largada. Largada na posição 1. Pontavski estava colado na rede. Verbov botou para cima. Vem de graça. Que lindo ponto. Gribic. Milikovic. Verbov. O ponto é da Sérvia. 23 a 23. Agora o Verbov fica sempre bem colocado, né Luiz? Pode até não defender. Mas ele está sempre na bola. E com a coragem que inclusive você já chamou muito bem a atenção. Partida interrompida. 23 a 23. A Sérvia fica a dois pontos da vitória. Mas a Rússia está no jogo. Jogão para você. Vale vaga na final da fase final da Liga Mundial. No momento Olímpico de hoje, Marcos Vinícius Freire, chefe da Delegação Brasileira em Pequim, fala sobre a preparação do Brasil para os Jogos. Momento Olímpico com Janaína Xavier e a participação dos jornalistas Carlos Gil e Sidney Garamboni. Hoje, nove e meia da noite no Sport TV 2. Vamos à quadra com Alexandre Oliveira. Meios pelo lado da Rússia, um dos maiores bloqueadores são o Granquim, o levantador e o Pontavis. Cada um com dois pontos cada. Bruno Cortes. 20 pontos para o Milikovic. 23 a 23. Muita emoção e o ex. E o ex. E agora é match point. Segura a Sérvia, Marco Freitas. Bruno Cortes acabou de chamar a atenção para os 20 pontos dele. Mas com certeza esse foi o mais importante. Bruno, o vigésimo primeiro. Na frente do Kozarev. Milikovic. Match point. Vale e vaga na final. Que saque. Tirou o peso da bola. Não veio. A Sérvia buscou. A Sérvia vai à loucura. 3-7 a 0. Tchau. Tchau.